Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho da faculdade que eu comecei já faz pouco tempo. Fiquei, né, de trazer esse vídeo pra falar um pouco da minha experiência com vocês, qual é a faculdade que eu tô fazendo, que semestre eu tô, e é isso. Me acompanhem, espero que vocês gostem do vídeo, e bora lá! Então, gente, a faculdade que eu decidi iniciar esse ano e seguir aí por cinco anos, né, dedicar o meu tempo durante esses cinco anos na faculdade, é a faculdade de nutrição. Eu já bati na trave várias vezes, eu já tentei fazer faculdade de jornalismo, faculdade de educação física e faculdade de administração. Mas nenhum desses me deu tanta, como que eu posso dizer pra vocês, tanta vontade de aprender, tanta vontade de dedicar o meu tempo como a nutrição. é, no dia que eu tive o gatilho assim, tipo, pá, é nutrição o que você tem que fazer. Por quê? Eu sou um tipo de pessoa que cuida muito do corpo e da alimentação. E são coisas assim que eu cuido, dou o toque pras pessoas também, tipo, ó, beba mais água, cuida da tua alimentação, você vai viver por mais tempo, faça exercício, coisas assim. E daí, sabe, tudo isso assim, eu fazendo comigo, com as pessoas, me veio a ideia de cursar nutrição, e quando eu tinha essa ideia de cursar nutrição, eu fiquei tão feliz, tão empolgada em iniciar a faculdade, que eu, em nenhuma da faculdade que eu já atendei, senti tanta empolgação quanto essa. E, gente, no dia que eu pensei em cursar nutrição, eu saí pesquisando faculdade, início de semestre, valores, se valores entravam no orçamento. E, dezembro do ano passado, eu achei uma faculdade super boa, que é a Antiga Positivo. Hoje, ela é Cruzeiro do Sul, o nome da faculdade. E foi a faculdade, assim, que eu mais me encantei, em questões de disciplinas, valores, estrutura, né, tudo isso, seu atendimento também, impecável, e foi onde eu decidi depositar a minha confiança, o meu dinheiro, o meu tempo, e é onde, né, foi o lugar que eu decidi fazer a minha faculdade. Eu já tô no primeiro semestre da faculdade, eu iniciei em fevereiro de 2023, já cursei já algumas disciplinas, tive prova agora no mês de abril, foi a primeira prova que eu tive, de todas as disciplinas que eu estudei durante o período de fevereiro e março. E junho vai ter uma próxima prova da disciplina que eu vou cursar agora no mês de abril e maio, que é Gastronomia e Nutrição e mais uma matéria que vai sair. E eu tô gostando bastante das matérias, eu tô gostando bastante do curso, a minha faculdade é uma faculdade semipresencial, então é muito flexível, eu tenho aulas online gravadas, aulas ao vivo, e a cada 15 dias eu vou ao polo pra fazer algumas atividades presenciais, né, ali na prática. E, gente, é um... a faculdade de semipresencial, eu achei que é uma das melhores opções pra mim, hoje, porque eu trabalho, tenho casa pra cuidar, então se adaptou na minha rotina, assim, de uma forma muito boa, que é o que vai me fazer permanecer por muito tempo, né, até o final da faculdade. Então, provavelmente eu não vou pensar em parar em nenhum momento desse caminho por conta dessa flexibilidade, então eu não preciso estar no polo todos os dias, né, só a cada 15 dias e ok. O valor ficou super de boa, já conheci algumas pessoas que estão no mesmo nível que eu, né, que iniciaram também em fevereiro, já fiz alguns amigos, e tá sendo muito legal a sua experiência. Eu ainda não tenho muita coisa, assim, pra falar pra vocês, né, sobre a faculdade, porque eu ainda tô no início, mas ali na metade do semestre, ou até mesmo ali no segundo semestre eu já, já, né, faço algum vídeo contando pra vocês mais, assim, sobre a minha experiência. Mas no momento é isso, já faz quatro meses que eu iniciei a faculdade, tô gostando, não pensem em desistir. É um vídeo bem curtinho mesmo, espero que vocês gostem do vídeo, e eu vou trazer mais vídeo pra vocês aqui relacionado à minha faculdade em breve, tá bom? Então é isso, beijo e até mais!